E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias, galera troco pra vocês hoje, mais uma vez vídeo de Clash Royale, o vídeo de hoje é top, entendeu? Olha meu deck aí, ó, tem o Princesa aí, porra, caí pra caralho o troféu, tô ruim demais galera, você que tá vendo aí, parece que a Supercell tá querendo me arruinar, mas vamos que vamos, então galera, eu ganhei mais uma vez a Supercell, porra, aquele ali é o tubarão, vamos ajudar ele, entendeu? O cara merece, o cara é top, mas é isso aí, ó, ganhei um baú gigante aqui, e vou tá abrindo ele junto com vocês aí, espero que eu tenha sorte aí galera, então vamos lá, vamos começar aqui em cima aqui, ó, abrindo esse baúzinho aqui de madeira aqui, ó, 63 de ouro, aí veio um foguete, veio o esqueleto, né? Vem oito aí, oito cartinhas, vamos de novo nele lá, vamos abrir, vamos ver que que vem, se vier a carta top galera, opa, veio um maguinho só, porra, um mago só, que miséria, oito cavaleiro, vamos lá, vamos abrir esse baúzinho aqui de prata aqui, vamos ver, 55 de ouro, tá bom, três esqueletinhos, morteiro, vamos que vamos, vamos abrir esse de ouro aqui, ó galera, 184 de ouro, uma tédula, né, oito cavaleiros, canhão, é galera, não tá muito bom essa parada aqui não, ó, torre do inferno 3, eu tenho que utilizar a torre do inferno, vamos dar uma gemadinha aqui, ó, 15 gemas aqui, ó, no baúzinho de ouro, 161 de ouro, né, veio o 3 goblins lanceiro, esqueleto, corda de servo, ó, 19, top galera, e agora, 3 elixir, é, porra, não foi muito bom esse baúzinho não, vamos ver agora o baú gigante galera, torce aí, vamos lá, vamos abrir ele aqui, olha isso, opa, 1457 de ouro, top, hein, 5 corredores, 18 valquírias, vamos ver a última carta, será, vamos que vamos, puta que o pariu, malandro, tá bom, de graça tem injeção na testa galera, vamos ver o chat aqui, ó galera, ó, só na batalha, vamos fazer aí um, uma partidinha aqui, online aí com vocês, então, faz essa brincadeira aí, ó, level 9, é, meu combo não veio legal aqui não, hein, cara, não veio, minha mão aqui tá zoada, só dá pra defender, vamos ver o que ele faz lá então, já veio com, com a princesinha dele lá, vamos lá com o verdinho lá pra destruir ela, show, jogou aquela mosqueteira lá, vamos jogar os bárbaros em cima dela e vamos jogar os servos aqui, vamos ver o que vai dar, vamos lá, se a bola de fogo for maneira ali, ó, show, ó, os bárbaros chegaram, ele veio com a flecha, pelo menos um danozinho a gente vai dar naquela torre lá, olha isso galera, é, isso aí, vamos ver como é que fica isso aí, tá com o coletor lá, nível 5, top, porra, demora muito, meu deck é muito pesado, cara, mas eu não consigo jogar com deck leve, vou jogar a princesa do lado de cá, esperar dar uma enchida ali, né, vamos jogar o mago, aí, mosqueteira vai invadir ali junto com a princesa, ó, vou jogar ali, ó, show, e opa, pepequinha foi lá, isso, show galera, ainda bem que a peca foi de volta no, e caraca, o cara jogou errada ali as flechas, e malada, isso aí, tá bom, deu pra tirar bastante vida ali daqueles bárbaroszinhos ali, ó, porra, foda que eu não tô conseguindo atacar, mano, entendeu, isso que tá quebrando, vamos lá jogar o gigante réu lá, pra fazer com que aquela, isso aí, ó, jogar bola de fogo ali, tomara que pegue isso, pegou a tempo, destruiu o geral, show galera, ih, não destruiu a, não via nem jogar a princesa ali, cara, impressionante isso, vamos lá, é, o cara já quase empatou o jogo, galera, que porra é essa? Maguinha ali, ó, bola de fogo, show, vamos lá, vamos jogar o verdinho ali, tá, porra, tá foda, galera, vamos ver, ih, rapaz, ele veio com a pepequinha lá, ó, porra, tô sem defesa ali, ó, pô, o deckzinho dele, ele é levinho, cara, entendeu, vamos jogar aqui os bárbaroszinhos aqui, pra poder defender ali, ó, vamos jogar a bola de fogo lá, galera, olha isso, que lindo, ó, que é tubarão, porra, ao vivo é foda, mas pode ter certeza que ao vivo é complicado o tubarão fazer feio, vamos jogar mais uma, galera, duas partidinhas aqui, vamos botar esse baúzinho aqui pra poder... Opa, aqui, ó, vamos de novo, galera, vocês me dão sorte ao vivo, papai, o tubarão tá melhorando, o tubarão tá melhorando, isso aí, ó, minha mão agora veio do jeito que eu gosto, né, agora vamos ver se o adversário vai deixar eu jogar direito, tem que ver isso também, cara, quando o cara vem com o corredor, me quebra, cara, não tem jeito, é impressionante isso, jogar o mago do lado de cá, né, vamos ver, mira lá, porra, princesa, mira na bruxa lá, ele jogou veneno lá, ó, vamos ver, ó, mago por trás, o que ele jogou ali, que eu nem vi que ele jogou ali, ó, showa, focou na torre o mago, ó, top, galera, ih, cupade, vai levar, top demais, 1x0, tubarão, pegar logo aquela princesa ali, vamos deixar ele chegar logo perto dela, não, pronto, que ele vê aí, rapaz, opa, mas aí o cara já tá com 2 coletores lá, nível 6, o cara vai vir com força, hein, galera, tem que ficar esperto aqui, vamos ver, ih, joga a princesa do lado de cá, que ele tá com aquele goleninho fuderoso lá, jogou veneno na princesa, que vacilão, mano, vamos lá, vamos ver se ele não, se ele não, se ele não, porra, focou nos meus servos, cara, não é, consegui destruir a, aquela paradinha ali, ó, vamos, é, deu ruim, galera, deu ruim, deu ruim essa porra, ele vai vir com a pequinha aqui, com certeza vai levar ali, que a pequinha é foda, mano, bate muito forte ela, e a princesa tá lá em cima, ó, vai empatar esse jogo aí, galera, é, infelizmente não deu, mas vamos que vamos lá, ó, joguei meu gigante real lá, vou jogar logo a princesa aqui pra poder defender aqui, ó, vou, opa, 2, 2x1 tubarão, olha isso, jogar bola de fogo ali na princesa ali, show, agora vamos botar aqui pra defender o, vamos jogar lá em cima da bruxa lá, ó, destrói ela, porra, destruiu, destruiu, galera, vai ser difícil dele, hein, vou jogar logo o meu gigante real lá, pra poder fazer com que ele se defenda, vamos destruir aquela, e 11 segundos, vamos botar o mago aqui, ó, vamos botar a princesa aqui, ó, pra ver se a gente consegue defender, show, show, galera, 2x1 tubarão, vamos mandar um bom jogo pro camarada aí, essa parada aí, então, galera, o que eu tenho pra vocês hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, quem gostou, deixa o like, compartilha com seus amigos, se não for inscrito no canal, se inscreva, eu tô partindo, um abração, fui! Fui! Tchau, 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 tchau!